A bênção de Deus é tudo na vida. Quer ser feliz? Busque a bênção de Deus. Que com a bênção de Deus, saltaremos muralhas, faremos proíza. Busque a bênção de Deus. E quem busca, encontra. Lembre-se, que se você buscar corretamente, você encontrará. Talvez você tenha buscado e não encontrou, porque não buscou corretamente. Mas se você buscar corretamente, você vai encontrar. Pela fé no Deus Todo-Poderoso, busque a bênção. Faça como o Jacó. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Faça como o cego de Jericó. Enfrente as suas dificuldades. Lute. Acredite em Deus por você. Porque a felicidade é um sapato que cabe no seu pé. A felicidade não foi feita só para os outros. A felicidade foi feita para você também. E Cristo disse, nosso Jesus, nosso Cristo disse, Eu vim a este mundo para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não arruma desculpa para ser derrotado ou derrotada, não. Arruma desculpa para ser uma vencedora. E em tudo acredite em você. Acredite em Deus. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, Se nós não acreditarmos que podemos chegar lá, ter, conseguir, fazer, Quem é que vai acreditar, hein? Quem? Lute pela bênção. A bênção de Deus é tudo na vida. A bênção de Deus é tudo na vida. Se você fizer como as pessoas da Bíblia, Lutar, ir atrás, buscar, Pedir, buscar e bater, O segredo da vitória. Pedir, buscar e bater, O segredo da vitória. Pedir, buscar e bater, O segredo da vitória. Se você pedir a Deus, Buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Tem gente que só faz pedir, Tem gente que só faz buscar, Tem gente que só faz bater. É três. São três. Pedir, buscar e bater. Você conseguirá. Busque a bênção de Deus. O segredo da vitória. Busque. E você vai encontrar. Está na Bíblia. A Bíblia não fala que se você buscar, você encontra? Então você tem que buscar corretamente. Tá?